Estamos aqui num edifício que foi recuperado e reabilitado. É o exemplo de uma intervenção de grande escala numa zona histórica. Na altura, que razões levaram o Banco de Portugal a tomar a decisão de reabilitar este edifício? Bom, fundamentalmente fomos desafiados pela Câmara Municipal de Lisboa para o fazer. Eu recebi uma delegação de vereadores da Câmara, desfiada pela Dra. Maria Juliana Guarapinto, que nos explicou que tinha um plano para a baixa, fundamentalmente, de uma reabilitação da baixa, que passava por conseguir terem alguns pontos de atração, nomeadamente de natureza museológica. E, portanto, o desafio era de transferirmos o Museu do Dinheiro para aqui. A situação aqui na igreja e em outros pontos do edifício também não era a melhor. Portanto, resolvemos aceitar esse desafio e lançar um concurso de ideias, gabinetes de arquitetura, para ver as possibilidades que haveria de fazer esta transformação. O que é que não poderia faltar neste edifício? Duas coisas. A primeira, evidentemente, era a instalação do Museu do Dinheiro, que era o objetivo essencial que a Câmara tinha e que, no fundo, apresentava um interesse de trazer um museu que tínhamos na Rua Almirante Reis para uma zona mais nobre da cidade. E o segundo grande objetivo era termos uma grande sala, um grande auditório, que o banco não tinha e que poderia ser utilizado para grande variedade de eventos. O que é que pesou na escolha de vencedores? Bom, devo dizer que a escolha foi relativamente fácil. Esta proposta realmente apresentava as características que obteriam melhor aos objetivos principais que eu referi. Por um lado, esta grande sala. Na apresentação, os arquitetos demonstraram que poderia ficar com grande beleza, como se verificou posteriormente. Por outro lado, a instalação do Museu do Dinheiro e a ideia que tiveram de abrir para o Saguão, que era algo indescritível que nós tínhamos ali, visto que entre os dois edifícios naquele Saguão abondavam cabos das mais variadas finalidades. E era um espetáculo realmente, enfim, não muito digno de se ver. Como é que foi entrar aqui pela primeira vez depois de estar reabilitado o edifício? Devo dizer que não foi inesperado, mas cedeu as minhas expectativas. Isso confesso, apesar de corresponder ao projeto que nos tinha sido apresentado. Mas funcionou tudo muito bem. A igreja assim toda lavada, toda bem apresentada e com esta nave magnífica. a comunicação com o Saguão, o Museu do Dinheiro e a grande ideia daquela janela avalada que abre o Museu do Dinheiro para a praça do município. Tudo isso resultou magnificamente, como toda a gente tem verificado e tem gostado deste projeto. A CIDADE NO BRASIL